Música Você vai ver no Saber Direito questões de direito criminal. O delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, Rodrigo Larizati, fala sobre conduta penalmente relevante, intercrímenes, inimputabilidade, feminicídio e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá meus caríssimos, caríssimos alunos, meu amigo, minha amiga. Esta semana no Saber Direito, aqui na TV Justiça, nós iremos tratar com alguns temas, algumas questões de direito penal. Questões bastante interessantes, bastante atuais, temas que incidem em alguma polêmica e que vão nos auxiliar a entender um pouco melhor essa nossa ciência criminal, o direito penal brasileiro. Nós vamos tratar da conduta penalmente relevante, quando sim um comportamento humano é tido como criminoso, caracteriza um delito. Vamos tratar também do intercrímenes, o itinerário pelo qual o sujeito deve passar para poder incorrer no seu delito e a partir de que instante ele incide responsabilidade penal. Vamos tratar também da culpabilidade, da imputabilidade, os casos de inimputabilidade, semi-imputabilidade previstos na legislação penal brasileira. Vamos tratar ainda do feminicídio, do policídio, novas figuras qualificadas do crime de homicídio. E vamos tratar ainda dos crimes funcionais. Meu nome é Rodrigo Larizate, eu sou delegado de polícia e professor de direito penal. Na aula de hoje, então, vamos tratar da conduta penalmente relevante. Vejam, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, prevê o princípio da legalidade penal, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. De acordo com esse preceito, as figuras penais, elas dependem da prévia criação de uma norma, de uma lei em sentido estrito, definindo exatamente, taxativamente, quais são os comportamentos tidos como delituosos e que fazem incidir o jus puniendi estatal. Vejam, a partir do instante em que a Constituição prevê o princípio da legalidade penal, é fundamental que nós consigamos analisar casos concretos e verificarmos se ali há ou não o cometimento de um delito. E tudo isso passa, inicia, através do estudo da conduta penal, a conduta penalmente relevante. Nesse princípio da legalidade, nós temos tanto o preceito primário, quanto o preceito secundário de uma norma penal incriminadora. Vejam, notem, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, nós temos a definição dos comportamentos criminosos e a respectiva sanção penal. Pois bem, nessas normas penais incriminadoras, que preveem o comportamento, efetivamente, elas são iniciadas por verbos, matar, subtrair, ofender. Acontece que nem sempre esses verbos que estão previstos nas normas penais, são praticados como uma conduta, ok? Esses verbos descritos nos fatos típicos penais são condutas penais, comportamentos que fazem incidir a responsabilidade penal. Nós não podemos, por exemplo, confundir o verbo matar de um dicionário com o verbo matar conduta descrita no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. A conduta, ela só existe a partir do instante em que dentro dela, em seu âmago, nós encontrarmos o elemento volitivo e o elemento cognitivo. Ou seja, conduta é um comportamento humano dotado sempre de vontade e consciência dirigidas, destinadas a um determinado fim, a uma determinada finalidade. Então, conduta só é conduta se ela é dotada de vontade e consciência. Vontade e consciência que, unidas, geram a intenção. Então, notem, conduta é comportamento intencional, dirigido a uma determinada finalidade. Daí, nós já conseguimos excluir diversas outras circunstâncias, onde, inicialmente, numa análise bastante superficial, nós poderíamos dizer que houve um matar, que houve um ofender, mas que não estaria caracterizada qualquer figura criminosa, qualquer figura penal, desde que desprovida, esse caso, desprovido de intenção, desprovido de vontade, desprovido de intenção, de vontade e consciência. Daí, inclusive, que nós tiramos aquela conclusão importante no direito penal, que, em tese, só o ser humano tem capacidade penal para delinquir. Porque, em tese, só o ser humano tem conduta. Só a pessoa natural, o indivíduo humano, age, não é? Se comporta, se manifesta com vontade e consciência. Então, conduta é comportamento sempre humano e sempre destinado, dirigido a uma determinada finalidade. Bom, nessa análise de conduta, o direito penal, historicamente, busca entender e aplicar efetivamente as normas, levando em consideração esse comportamento humano. Historicamente, sempre se buscou fazer justiça penal. E essa justiça penal, em tese, significa dizer, o indivíduo comete um determinado comportamento, ele pratica um comportamento, ele se porta de uma determinada maneira, esse comportamento é lesivo, é violador, e, portanto, ele será responsabilizado penalmente. O Estado tem interesse nessa sanção, nessa punição, do comportamento violador da norma e violador dos interesses sociais. Agora, essa justiça penal, essa punição, essa sanção que será aplicada ao sujeito, ela deve guardar certa proporcionalidade com o comportamento ali demonstrado por ele. E nessa análise histórica, nós temos as teorias da conduta. Teorias que foram sendo denunciadas, justamente para melhor explicar e tentar, assim, nos auxiliar no entendimento da aplicação do direito penal a casos concretos. Inicialmente, nessa história jurídica, nós temos a chamada teoria causalista, teoria causal, segundo a qual o indivíduo respondia pelo resultado adivindo da sua conduta, ou seja, pelo que ele havia causado. Simples, matou, homicídio, lesionou, lesão corporal. Não havia, na teoria causal, na teoria causalista, não havia uma análise da intenção, não havia uma análise da vontade da consciência inseridas naquele comportamento. Ou seja, não se analisava efetivamente a conduta do sujeito, mas sim o resultado lesivo adivindo desse comportamento. Até muito tempo, esta teoria, ela vigorou no direito penal, e ainda hoje nós temos resquícios causais no Código Penal Brasileiro e na legislação extravagante penal. Entretanto, em 1931, Hans Welsel, um cientista jurídico alemão, ele percebeu e enunciou, a partir dessa percepção, a chamada teoria finalista, teoria finalista de conduta, finalista de ação. O que Welsel percebeu é que crime é um comportamento humano, e se é um comportamento humano, a hora em que nós formos analisar esse comportamento para buscar uma justiça sancionatária à gravidade dele, nós não poderíamos nunca deixar de lado o elemento intencional, porque é justamente a vontade e a consciência que separam os seres humanos dos demais seres animados. Então, vejam, Welsel notou que tudo aquilo que o ser humano faz é finalisticamente voltado a um determinado objetivo. E é essa finalidade que traz a essência do comportamento humano, a essência da conduta. Então, como nós poderíamos estudar o crime sem levar em consideração a essência de um comportamento humano? Portanto, para a teoria finalista de Hans Welsel, deixou de ser tão relevante e importante o resultado advindo do comportamento e passou, sim, a ser fundamental a análise desse comportamento. Então, notem que para a teoria finalista de Hans Welsel, não é o grave, não é a gravidade no crime, não é o matar propriamente dito, o causar objetivamente uma morte, mas, sim, intencionar essa morte, ter vontade em causá-la, consciência daquilo que se faz e, desta forma, agir. Então, notem, exatamente analisando a teoria finalista de Hans Welsel, é que nós passamos a levar em conta a conduta. A conduta passou a ser fundamental na análise do direito penal e surgiram várias circunstâncias, como, por exemplo, o crime tentado. Se, para a teoria causalista, o indivíduo respondia pelo que havia causado, objetivamente, pelo resultado do seu comportamento, não haveria que se falar em crime tentado. De maneira que, caso o indivíduo descarregue uma arma contra a sua vítima e, por circunstâncias alheias à sua vontade, atinja apenas um disparo de raspão na perna, no braço, responderia para a teoria causalista tão somente por lesão corporal, ao passo que, ao descarregar a arma em sua vítima, está clara e nítida a sua intenção homicida. E o mais justo seria puni-lo por homicídio na forma tentada. Então, a teoria finalista de Welsel leva em consideração a conduta como principal elemento para a análise de um delito. Essa teoria ainda vigora. É a teoria finalista de Welsel que serve de referência para o direito penal brasileiro com alguns resquícios causais, ainda sim, no Código Penal. Agora, modernamente, outras teorias são criadas, são enunciadas, para tentar dar uma roupagem um pouco mais moderna, efetivamente, dentro das alterações e inovações culturais que ocorrem na sociedade. Nós temos, por exemplo, a teoria social da ação, a teoria social da conduta. Ela não afasta o finalismo, muito pelo contrário. Ela age integrada ao finalismo de Welsel. Para a teoria social, é fundamental, sim, a análise da intenção no comportamento criminoso, a intenção da conduta para definir o crime ali cometido. Mas não basta essa intenção, é necessário ainda que esse comportamento seja socialmente lesivo, tenha carga de reprovabilidade social. Então, não basta a intenção no comportamento, a intenção na prática daquele fato descrito na norma como crime para que haja um delito. É necessário ainda que esse comportamento seja socialmente reprovável. É um caso bastante simples de se analisar quando a gente estuda o crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal brasileiro, onde diz, praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Notem que o texto do Código Penal, ele não é claro quanto ao que seja o ato obsceno. Quais comportamentos, quais condutas serão caracterizadas como ato obsceno? Agora, obviamente, numa análise bastante superficial, se uma pessoa fica nua em público, em tese, nós teríamos ali caracterizado um ato obsceno. Agora, existem circunstâncias, locais, momentos de prática de conduta em que uma mesma conduta, um mesmo comportamento, será obsceno num aspecto, mas não será em outro. Vejam, a análise do ato obsceno exige uma análise social. Se nós pensarmos, por exemplo, uma praia de naturismo, um local destinado para a prática do naturismo. Numa análise preto no branco, lei estrita, lei, então somente, letra fria da norma, nós teríamos ali a prática inequívoca de ato obsceno. Pessoas estão nuas em área pública. Entretanto, é um comportamento que ali, naquele local, naquelas circunstâncias, passou a ser socialmente aceito, socialmente adaptado. Isso não quer dizer que os indivíduos não tenham intenção em ficar nus. A intenção existe, a finalidade existe. O que não existe é a reprovabilidade social necessária para se caracterizar uma conduta penalmente relevante. Então, vejam, quando a gente fala em conduta penalmente relevante, é sempre analisando essas várias nuances que nós temos no direito penal para, aí sim, fazer justiça, que em tese é aplicar uma sanção a um comportamento. Então, hoje, o que nós temos é a teoria finalista como a verte principal, como o eixo principal da conduta, da análise da conduta, a teoria social para tentar modernizar um pouco, e aí um detalhe interessante que a teoria social ela é bastante subjetiva. Alguns vão entender de formas distintas. Obviamente que o aplicador do direito, o julgador, terá a sua convicção, o seu entendimento. A teoria social, ela serve como uma guia de orientação, uma vertente de auxílio de interpretação, justamente para se tentar buscar um equilíbrio que muitas vezes não existe quando nós analisamos a letra fria da lei. Ok? Então, nós temos hoje, vamos lembrar, mais uma vez, a teoria causal, que ainda tem alguns resquícios, responde-se objetivamente pelo resultado advindo do seu comportamento, leva-se muito mais em conta o resultado do que a conduta propriamente dita. Nós temos depois a teoria finalista, aí sim, leva em conta a conduta, a finalidade, a intenção, a vontade, consciência e a teoria social para integrar o direito penal aos novos valores que nós temos na sociedade brasileira. Ok? Bom, vamos lá agora para ver a primeira pergunta que nós temos dos nossos telespectadores. conduta, mesmo que a ação? Temos duas formas de conduta. A ação é uma delas. Por isso que a gente costuma colocar que conduta não é uma ação criminal, não é? mas sim um comportamento, uma manifestação que pode ocorrer tanto na forma positiva, que é o fazer, o agir, a ação propriamente dita, como também a omissão, que é o comportamento negativo. Vejam, nós temos duas formas, não é? de nos manifestarmos violando a lei penal. Nós podemos, primeiro, fazer o que a lei proíbe. É a violação do preceito proibitivo. A lei proíbe que se mate, que se subtraia, e nós violamos isso fazendo exatamente o que a lei proíbe. É a ação, conduta, ação, comportamento positivo. Agir, fazer, Mas nós também podemos violar a lei penal a partir do instante em que deixamos de fazer o que a lei manda. É a violação do preceito impositivo. Exemplo simples e claro é o crime de omissão de socorro. A lei sempre nos obriga, dentro das possibilidades, claro, a prestarmos auxílio a quem dele necessite, como está previsto no artigo 135 do Código Penal. Então, a partir do instante em que nós nos deparamos com alguém que precise de socorro, de apoio e auxílio, e podendo prestá-lo, não o fazendo, incorremos também no direito penal. Então, na verdade, a conduta, ela se divide em duas formas. Nós temos a ação e a omissão penal, ok? Em ambos os casos, exige-se, claro, numa análise como nós fizemos agora há pouco da finalidade, do finalismo, a vontade e a consciência. Agora, o que é interessante é que nos crimes omissivos, os crimes de omissão, que é a minoria do Código Penal, a omissão só é tida como penalmente relevante, a conduta omissiva será penalmente relevante a partir do instante em que o sujeito tinha o dever de agir, podia agir e não o fez. Isso porque, muitas vezes, o indivíduo tem o dever de agir, mas as circunstâncias fáticas não permitem que ele age sem se colocar em risco. E o direito, obviamente, não poderia ser incoerente obrigando alguém a se colocar em risco para salvar a terceira pessoa em perigo. Claro, aí nós temos que excluir, obviamente, as figuras dos chamados garantes, policiais, bombeiros, e daqui a pouco a gente menciona com mais precisão. Mas, por ora, o que é importante lembrar é que a omissão é penalmente relevante quando o indivíduo deve agir, pode agir e não o faz. Aí, sim, ele será responsabilizado. E notem que o direito penal, na sua coerência, ele só vai exigir, portanto, aquilo que o indivíduo puder fazer efetivamente. E aí não há que se falar em omissão, claro, sem dúvida alguma. Agora, a omissão, o crime omissivo, ele se divide em duas espécies. Nós temos a omissão pura, os crimes puramente, propriamente omissivos, que são aqueles em que os verbos que nós temos nos fatos típicos são propriamente omissivos. O artigo 135 é o exemplo. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo. Então, nós percebemos que a locução ali verbal, o verbo em si, já traz claramente uma omissão. Entretanto, há uma outra forma onde a omissão não é o verbo inserido no tipo penal, mas sim a forma para se alcançar um resultado, que é a omissão imprópria, a omissão impura, dos chamados crimes comissivos por omissão. esses nem todos podem incorrer. São os crimes dos chamados garantes ou garantidores. Indivíduos que por circunstâncias peculiares e pontuais têm um dever especial de agir. Uma obrigação peculiar de agir para evitar um resultado. E se não o fizerem, se não assim agirem, é como se estivessem cometendo o delito. Através da omissão cometem o delito. São os chamados garantes ou garantidores que nós temos esculpidos no artigo 13, parágrafo 2º, as linhas A, B e C do Código Penal Brasileiro. Na linha A, nós temos o garante legal que aquele indivíduo que por lei tem a obrigação de agir peculiarmente, especificamente, e aí nós encontramos bombeiros, policiais, médicos, que são pessoas que têm, sim, um dever especial de agir e evitar um resultado lesivo. Sendo que, se detentores desse dever, tendo condições de agir e não o fizerem, responderão como se tivessem cometido o crime. O comportamento foi uma omissão, um cruzar os braços, mas o crime pelo qual responderão será um crime comissivo. Comissivo através da omissão. na linha B, nós temos o garante por responsabilidade. A lei não impôs, a lei não deu a ele, não determinou a ele esse dever de agir, mas de alguma forma, esse indivíduo assumiu a responsabilidade para evitar um determinado resultado e não evitou. Podendo evitar, não evitou. É como se tivesse cometido o delito. e por fim, nós temos na linha C o garante por ingerência, que é aquele que com o comportamento anterior cria um risco de um resultado. Se você com o seu comportamento cria o risco de um resultado lesivo, torna-se garantidor da não ocorrência desse resultado. Se ele ocorrer pela sua omissão, responderá como se o tivesse causado. Ok? Então, a omissão, ela se divide em omissão própria e omissão imprópria, omissão impura. A omissão impura traz crimes, obviamente, mais severos, mais graves. Vejam, como ilustração, o caso de uma mãe que tem conhecimento, perfeita ciência, que o seu companheiro abusa sexualmente de sua filha, pratica crime de estupro. E esta mãe, sabendo deste comportamento, nada faz para impedi-lo. notem que, em momento algum, ela praticou o verbo de intimidação, de ameaça, de constrangimento, que são os verbos previstos no artigo 213, que trata do crime de estupro. Ok? Mas, por ser garante de sua filha, e os pais são garantes legais de seus filhos, portanto, estão inseridos lá na linha A do parágrafo 2º do artigo 13, então, em sendo garante de sua filha, tendo o dever de evitar que ela fosse vítima de abuso. Podendo evitar e não o fazendo, esta mãe responde por participação, por omissão no estupro. É como se ela tivesse colaborado, sendo omissa, para que aquele crime ocorresse. Ela não praticou o verbo, a ação de estupro, mas, através da sua omissão especial, é como se ela tivesse incorrido naquele delito. No campo físico, isso não acontece, claro, é no campo jurídico, é no campo fictício do direito, porque o direito traz algumas obrigações extremamente peculiares e pontuais para determinadas pessoas. Então, muito importante levar em consideração essas duas formas de conduta, ação e omissão. Portanto, conduta não é só ação. Ação é uma das formas de conduta. ação e omissão. Próximo ponto importante para a gente trabalhar é o elemento subjetivo desta conduta. Seja ela ação, seja ela omissão, é fundamental que esta conduta tenha elemento subjetivo. Ok? E o elemento subjetivo nada mais é do que o dolo ou a culpa nesse comportamento. Em regra, o crime do Código Penal Brasileiro é crime doloso, é crime intencional, onde nós levamos em conta para a análise a vontade e a consciência para aí sim definir o delito. Naquela forma da teoria finalista de Hans Velze. Então, vejam que o crime culposo só vai existir se ele estiver taxativamente previsto na lei nesta forma, nessa modalidade. Como nós mencionamos, o crime do Código Penal é um crime doloso, exige vontade e consciência. Ok? O crime culposo só quando taxativamente estiver previsto conforme determina o parágrafo único do artigo 18 do Código Penal Brasileiro. Esse artigo 18, no seu inciso 1, fala do dolo, diz quando há dolo, quando há a intenção propriamente dita, não é? Que é o crime grave, é o crime do Código Penal, o crime do direito penal. E no seu inciso 2, o artigo 18, fala da culpa. Pois bem, no inciso 1, o artigo 18, diz que o dolo existe quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Então, notem, eu tenho uma conduta penal diretamente voltada para uma morte, num caso de homicídio. É o dolo direto, é o querer o resultado, é a vontade e a consciência inequivocamente voltadas à obtenção de um determinado resultado. Esse é o chamado dolo direto, que é muito simples, é muito claro. É o crime que nós encontramos no nosso dia a dia, pela mídia, não é? No dia a dia das delegacias de polícia, dos fóruns, dos tribunais. É o crime mais comum que nós encontramos, é o crime com dolo direto. É a intenção do traficante que vende droga, é a intenção do ladrão de banco que inicia, que adentra a uma agência e anuncia um assalto. O crime com dolo direto é aquele que nós nos encontramos e nos deparamos no nosso dia a dia quando abrimos um jornal. Por outro lado, nós temos também o crime com dolo chamado indireto, onde o sujeito, apesar de não querer causar um resultado, ele assume o risco da ocorrência desse resultado. É o dolo indireto, bastante conhecido na doutrina penal como dolo eventual. Nesse caso, a intenção inserida na conduta não está voltada para o resultado. Caso contrário, seria dolo direto. Esta intenção está voltada para a própria conduta. O que o indivíduo quer, por exemplo, não é matar, não é causar a morte, mas ele quer fazer um racha em alta velocidade com o seu veículo em vias públicas, ele quer dirigir o seu veículo sob efeito, substância entorpecente, embriagante, tendo perfeita previsibilidade que a partir dessa conduta possa vir a ocorrer um resultado lesivo. E aí que vem o ponto importante desse dolo eventual. O quesito, o aspecto, previsibilidade. Porque o código penal diz, o dolo é quando quer resultado ou assume o risco de produzi-lo. Mas para eu assumir o risco de produzir um determinado resultado, é fundamental que eu possa ter antevisto essa possibilidade, previsto esse resultado. Como é que eu posso? Assumir o risco de matar se nunca passou pela minha cabeça que eu poderia matar. Então é fundamental que haja previsibilidade, antevisão pelo sujeito. Eu sei que eu posso causar, aceito essa possibilidade e assumo o risco de que esse resultado venha a ocorrer. Aí nós temos o dolo eventual. Ok? Então, dolo se divide em duas espécies, o dolo direto e o dolo eventual na forma do inciso 1 do artigo 18 do Código Penal. É o crime por natureza, é o crime do direito penal por essência. Já no inciso 2, nós temos a figura da culpa. A culpa, ela é definida no Código Penal quando o agente dá causa a um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Nesse caso, o indivíduo não tinha vontade e consciência deliberadas para causar o mal, para gerar um dano, para lesar o bem alheio. Na verdade, o que nós temos na culpa é a chamada incúria, a falta de cuidado na prática dos seus atos cotidianos, dos seus atos habituais. Isso é a culpa, é a falta de cuidado através da negligência, da imprudência, da imperícia. A distinção entre essas três modalidades está na forma da conduta culposa, conduta penalmente relevante culposa. Uma ação incauta é uma imprudência, ao passo que uma negligência é a omissão incauta, quando o cuidado obrigaria a fazer e o sujeito, por falta de cuidado, deixou de fazer. exemplo clássico, a falta de manutenção preventiva num veículo. A falta de manutenção preventiva é uma nítida negligência, é uma omissão quando o indivíduo deveria ter feito algo que o cuidado indicaria a fazer. Então, a imprudência é a culpa por ação, a negligência é a culpa por omissão e a imperícia tanto pode ser por ação ou omissão, mas vinculada à regra técnica. Quando essa falta de cuidado diz respeito à regra técnica de profissão, arte ou ofício, nós estaremos diante de uma figura de imperícia. Ok? Agora, importante, quando nós falamos em imperícia, muito vem à lembrança o erro médico. E nem todo erro médico é uma conduta penalmente relevante. O erro médico caracteriza a imperícia é aquele erro grosseiro, grotesco, tosco. Aí sim, onde fica claro a falta de cuidados mínimos no desempenho daquela profissão. Porque a medicina como ciência, ela trabalha na base de erro também, ela é empírica. Então, a partir do instante em que um profissional de saúde tenha utilizado todos os conhecimentos, não é? Mas tenha havido um equívoco de diagnóstico natural, natural à ciência, não há que se falar em conduta penalmente relevante. Não é qualquer erro médico que é considerado penalmente relevante. Ok? Bom, continuando o nosso trabalho, vamos ver agora a segunda pergunta dos nossos telespectadores. O artigo 18 trabalha só com esses dois elementos subjetivos, o dolo e a culpa. Caso fortuito, força maior, são situações imprevisíveis. São situações que ocorrem, são lesões que acabam ocorrendo, mas que não são tratadas pelo direito penal justamente pela total falta de previsibilidade. Então, em tese, quando ocorre um resultado lesivo, advindo de caso fortuito, de força maior, não há que se falar em crime, não há que se falar em uma conduta penalmente irrelevante. Foi como nós mencionamos ao tratarmos do dolo eventual. Previsibilidade é fundamental. E o que ocorre em caso fortuito e força maior é justamente a falta de previsibilidade. Vejam, no dolo direto, a previsibilidade ela é latente. Se a minha intenção é efetivamente matar, no caso de um homicídio, é mais do que previsível que ocorra a morte. Afinal, é aquilo que eu estou buscando. Então, no dolo direto, a previsibilidade é clara, ela é evidente, ela é inequívoca. Já no dolo eventual, por mais que ela não seja tão clara quanto no direto, ela também existe, ela é presente. É o que nós acabamos de mencionar. Como é que nós podemos assumir o risco de causar um resultado que não passou pela nossa cabeça antes de ocorrer? Ou seja, eu só assumo, eu só aceito aquilo que eu sei que eu posso causar. Previsibilidade. Então, a previsibilidade é fundamental em qualquer hipótese de crime. No dolo está claro, na culpa também. Na culpa, o que acontece muitas vezes é que o indivíduo não previu, mas o resultado era previsível ou muitas vezes até previu, mas acreditava que fosse conseguir evitá-lo, como acontece na culpa consciente, que parece muito com o dolo eventual. No dolo eventual, eu não quero a morte daquele indivíduo. Estamos usando o exemplo de homicídio para melhor ilustrar esse nosso trabalho, essa nossa abordagem teórica. Então, no dolo eventual, eu não quero causar a morte, mas sei que posso causá-la e aceito, aceito, assumo de antemão. Na culpa consciente, é parecido. Eu também não quero causar aquela morte, mas sei que posso causá-la. Tem previsibilidade. Existe a antevisão, ter visão. Mas a minha postura é diferente agora. Eu não aceito ela, eu não assumo, muito pelo contrário. Eu acredito, espero, que vá conseguir evitar aquilo que eu sei que eu posso causar. Então, previsibilidade. Então, notem que a previsibilidade, ela é um elemento fundamental para qualquer hipótese de crime no direito penal. A conduta penalmente relevante exige a previsibilidade. está claro? Então, justamente, na falta dessa previsibilidade que acontece com o caso fortuito e a força maior, nós não temos figura penal a tratar. Caso fortuito e força maior afastam qualquer possibilidade prática de aplicação do direito penal brasileiro. Então, vimos que a previsibilidade é fundamental, ok? Não só em dólar e culpa, mas em qualquer figura do direito comum todo. Não é só no direito penal, inclusive. Nós temos diversas situações de direito civil, direito indenizatório, em que algumas lesões ocorrem de forma fortuita, de forma casual, de maneira que não haveria nem previsão, nem possibilidade de aplicação concreta do direito. Não é só o direito penal. A previsibilidade é fundamental. Então, o caso fortuito e a força maior afastam em tese, em princípio, numa análise mais superficial, a aplicação do direito como um todo, não só o direito penal. E no nosso caso peculiar para a nossa aula de hoje, é uma conduta que deixaria de ser penalmente relevante, porque totalmente desprovida de previsibilidade. Força maior, caso fortuito, afastam totalmente a previsibilidade. seguindo nossas perguntas, vamos ver qual é a terceira questão dos nossos telespectadores. Se no momento da conduta ou a gente se equivoca e erra, quais são as implicações penais? O direito penal, então, a gente vem trabalhando na conduta penalmente relevante, a análise de dolo, a análise de vontade e consciência. vontade é ter, obviamente, um objetivo. Consciência é analisar, ter capacidade para saber o que está fazendo naquelas circunstâncias e analisar também as consequências desse seu comportamento. O erro no direito penal, ele traz uma falsa noção da realidade. Aquele indivíduo que age equivocadamente, imbuído em erro, não tem a verdadeira ideia dos fatos que o cercam. Não tem a total noção da realidade que o cerca e isso pode levá-lo a tomar uma medida equivocada, claro, baseada, embasada, lastreada naquele erro. E esse erro vai trazer efeitos práticos muito importantes no direito penal brasileiro. A conduta evada de erro, ela afasta a consciência, ela tem a sua consciência clara afastada de forma que o dolo é excluído. Ok? Vamos dar uma olhada no artigo 20 do Código Penal brasileiro. O artigo 20 do Código Penal diz que o erro sobre o elemento constitutivo de crime exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa se previsto em lei. Vamos pegar um exemplo clássico, uma ilustração tradicional da doutrina penal brasileira. A ideia do caçador que sozinho no meio da floresta, do cerrado, acaba alvejando e matando um outro caçador acreditando que se tratava de uma onça, de um animal bravo. Esse autor, esse nosso personagem, está então instalado em sua barraca, em sua cabana, e durante a madrugada ele ouve um barulho fora, acreditando se tratar de um animal bravio que se aproxima para atacá-lo. Ele pega sua arma e atira contra aquele animal, acreditando que está alvejando um animal, portanto. Mas, por erro, justamente acreditando se tratar de um animal, acaba alvejando um outro caçador que se aproximava do seu acampamento. Notem que se nós formos analisar o direito friamente, nós temos aí um matar alguém, conforme previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro que trata do crime de homicídio. Matou-se alguém. Agora, notem que na cabeça do nosso personagem, do nosso caçador, no momento em que ele pega a sua arma, aponta e dispara, ele acredita por erro estar alvejando um animal e não um outro ser humano. E para nós falarmos em dolo de homicídio, conduta penalmente relevante de homicídio, é necessário que o autor, que o sujeito, no momento da sua conduta, tenha perfeita consciência de que está agindo para matar alguém. Ou seja, que ele saiba exatamente o que está fazendo, que ele tenha consciência das consequências desse comportamento. O que não aconteceu, com o nosso personagem. Então, o que nós temos aqui é o indivíduo atirador que disparou e matou um outro ser humano acreditando se tratar de um animal. Ele não tem dolo de homicídio. Não há que se falar em homicídio doloso. Não há que se falar em finalidade de matar alguém, justamente porque o nosso personagem estava evado de erro. Havia um vício que alterava para ele a realidade acerca dos fatos aos quais ele estava ali, que estavam circundando ele. Ok? Então, nesse caso, como diz o artigo 20, afasta-se por completo o dolo naquele comportamento, permitindo a punição a título de culpa pela imprudência, obviamente, caracterizada ali nesse comportamento. então o erro, quando ele se caracteriza em suas diversas facetas, em suas diversas possibilidades no direito penal, ele traz efeitos, sim, ele traz consequências importantes. Esse que nós vimos no artigo 20, é o erro sobre elemento do tipo, o erro de tipo, onde o sujeito, o agente, o indivíduo, se equivoca quanto a um elemento da descrição típica do crime. Nesse exemplo, o alguém. O nosso caçador se equivocou, errou quanto ao elemento alguém. Mas existem outros erros no direito penal que também mostram como a nossa ciência criminal trata dessa questão do equívoco. Este erro é um erro essencial, sem o qual não teria havido aquele comportamento. Se o nosso caçador soubesse que se tratava de um outro ser humano, ele não teria disparado, ele não teria atirado, não haveria prática do tipo se ele não estivesse incindindo nesse erro. Ok? Então, notem que o erro essencial é esse que exclui o dolo, afasta o dolo, permitindo a punição por culpa, se previsto em lei. Importante, se previsto em lei. Veja um outro exemplo. Numa festa, num dia de chuva, você chega com o seu guarda-chuva e coloca ele encostado junto ali à parede. Na hora de ir embora, você pega o guarda-chuva e vai embora. Só que por equívoco, você pegou o guarda-chuva de uma outra pessoa e não o seu, se equivocou, errou. Nesse comportamento, nós temos a prática do fato típico de um furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, como prevê o artigo 155 do Código Penal. Obviamente, no seu erro, você subtraiu o guarda-chuva alheio. Mas aí eu digo, se soubesse que esse guarda-chuva não era o seu, o teria levado? Imagino que não, penso que não. Então, imaginar que esse guarda-chuva, que esse objeto era seu, foi decisivo para que você o levasse. Então, houve o erro no elemento alheio. O Código diz, o furto subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Só que eu imaginei que não fosse alheio, imaginei que fosse meu. E esse erro retirou o meu dolo de furto. Eu pratico a conduta descrita, eu pratico o comportamento previsto como furto no artigo 155, mas só eu fiz aquilo pelo erro, por imaginar que aquele objeto era meu e não de terceiro. Notem que, nesse caso, afastou por completo o dolo de furto. Afastou por completa a conduta dolosa penalmente relevante por faltar vontade e consciência na prática daquele comportamento. Ok, então, nesse caso, afastou-se o dolo. Perfeito. O artigo 20 diz, pune-se por culpa, se previsto em lei. Nesse exemplo, nós teríamos um furto. Furto culposo não existe. Furto culposo é tido como um fato atípico. Então, nesse exemplo, não haveria crime de furto muito menos doloso, claro, e nem haveria que se falar em crime de furto culposo. Então, notem que o erro é fundamental na análise do fato concreto para a gente chegar à conclusão de que crime teria sido ocorrido, teria sido praticado, teria ocorrido naquele caso concreto. No nosso exemplo do caçador, nós teríamos um homicídio culposo, porque existe a previsão culposa para a figura de homicídio. Já no nosso caso do guarda-chuva, não, não haveria nem dolo, nem culpa a tratar, porque, afinal de contas, não existe previsão culposa para crime de furto. Esses são os erros essenciais, aqueles sem os quais não teria ocorrido a prática do fato típico e as suas consequências. Por outro lado, nós temos também os chamados erros acidentais. Esses não mudam em nada a aplicação do direito penal brasileiro. É o chamado erro quanto a pessoa, o error in persona, e a berraceo ictus, o erro na execução. Nesses casos, são erros que permeiam elementos secundários do fato típico. Não é um erro quanto a um elemento típico, não é um equívoco quanto a um elemento essencial sem o qual não haveria o crime, mas sim um elemento secundário. Um exemplo claro, um exemplo muito simples, vai servir para essas duas figuras, tanto para o erro quanto a pessoa, quanto para o aberrácio ictus, ou então, também conhecida como erro na execução. Imaginem, um indivíduo quer matar um seu desafeto. Ele tem dolo de matar alguém. Esse alguém não importa se é José, Pedro, João, não interessa quem é o alguém, mas é alguém, é um ser humano. Então, desta vez, o nosso autor, o nosso criminoso, tem intenção, sim, de matar alguém. mas, por erro, acaba atingindo outra pessoa que não aquela que ele almejava mesmo. Ou seja, na hora de atirar contra o seu inimigo, contra o seu desafeto, acabou atingindo e matando um terceiro por equívoco, por erro. É um erro também. É uma falsa noção. O indivíduo acertou outra vítima que não aquela que ele efetivamente queria atingir. Nesse caso, vejam, é um erro acidental. Porque, para o direito penal, não interessa se quer matar João, Pedro, José. É alguém em qualquer hipótese. Então, esse erro acidental não afasta o dolo. O dolo existe. O dolo é claro. Não deixa qualquer sombra de dúvida. Tanto que o indivíduo vai responder por homicídio doloso. O curioso, nesse caso, é que o direito penal não leve em consideração as características da pessoa que foi atingida por erro, mas sim as características daquela que era almejada pelo sujeito criminoso. O que mostra, mais uma vez, que esse é um erro incidental, acidental, que não afeta em nada a aplicação do direito penal. Esse erro acidental nós temos nas duas figuras, no error in persona e na aberracio ictus. Conforme o Código Penal, vejam, nós temos essas duas previsões de erros acidentais. O erro sobre a pessoa está previsto no parágrafo terceiro do artigo 20, que assim diz, o erro quanto a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. não se consideram neste caso as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Vamos pegar um exemplo claro. O homicídio, quando praticado por contrato, o homicídio mediante paga, mediante recompensa, é um homicídio qualificado. Na forma simples, o crime de homicídio tem pena de 6 a 20 anos. na forma qualificada de 12 a 30 sendo o crime de honto. Ok? Aí imaginem que o indivíduo foi contratado para matar uma determinada pessoa. E esse nosso pistoleiro, esse nosso assassino, acaba se equivocando e matando o terceiro indivíduo. Seja esse erro quanto a representatividade da vítima, ele olhou de longe, achou parecido e atirou, que é o erro em persona, seja um erro na execução. Ele atirou contra a pessoa certa, mas acertou quem estava atrás. Um erro de natureza objetiva. Em ambos os casos, ele matou não a vítima para a qual ele seria pago, mas para o direito é como se ele havia matado a sua vítima para a qual ele havia sido pago. Então vejam que numa análise, numa comparação, na prática teria havido um homicídio simples. Mas o que ocorre é que todo o momento, a todo o momento, a conduta penalmente relevante dele estava evada por um vício, por um erro acidental que não afetava o dolo, porque mesmo tendo atingido pessoa diversa, a todo instante ele agia com dolo de recompensa, com dolo de paga. Então, por mais que ele tenha atingido outro, que não aquele que ele buscava atingir, para o direito, é como se ele tivesse matado a sua vítima, aquela efetivamente contra quem sua conduta se voltou e o homicídio dele será um homicídio qualificado. Ok? Então vejam, o erro no direito penal tem diversas aplicações, tem diversas consequências conforme a sua natureza, mas sempre analisando-se o dolo, sempre analisando-se a conduta penalmente relevante, conduta essa que exige dolo ou culpa. Ok? Bom, gente, nessa nossa aula de hoje, então, nós tratamos da conduta penalmente relevante e de alguns aspectos muito importantes para a gente entender como se dá a aplicação do direito, como se dá a sanção penal levando-se em consideração o comportamento do indivíduo. Vamos lembrar, a conduta exige dois elementos, elemento volitivo e elemento cognitivo, vontade e consciência, que unidas geram a intenção. Conduta é comportamento intencionalmente voltado a um determinado objetivo. E o indivíduo responde pelo que ele quer fazer e não pelo que ele faz concretamente. Teoria finalista de Hans Welser. Essa é a teoria que nós usamos para definir a conduta penal, definir a justiça penal, a aplicação da melhor justiça penal. Então, vontade e consciência, teoria finalista, formas de conduta, ação e omissão. E aí lembrem muito bem dessas duas maneiras em que a doutrina moderna vem se referindo às formas de conduta. Violação de preceito proibitivo. a lei proíbe e você fez ação criminosa. Violação de preceito impositivo, imperativo, a lei impõe, a lei manda e você não faz omissão criminosa. E na omissão, lembrando, que ela só será penalmente relevante se o indivíduo omitente, no caso, tinha o dever de agir, podia agir e não o fez. Deve, pode, não age, responde pela omissão. Lembrando também da omissão dos garantes, aquela omissão que traz um crime mais grave. Indivíduos que têm um dever de garantir a não ocorrência de um resultado lesivo, seja por lei, seja por ter assumido responsabilidade, seja por ter criado o risco desse resultado lesivo. Esses três se encontram na condição de garante e sabedores disso têm que agir para evitar que ocorra um resultado lesivo. E, por fim, trabalhamos o erro no direito. Sim, falamos também do caso fortuito e força maior que afastam em tese a aplicação do direito por falta de previsibilidade. Dole e culpa exigem previsibilidade. Resultados lesivos imprevisíveis em tese afastam a aplicação da ciência jurídica, porque não haveria como o direito imaginar todas as possibilidades que estão além da previsão e da antevisão pelo ser humano. E aí, sim, por fim, tratamos do erro dentro do direito penal. Como o erro afeta a conduta? Como o erro traz repercussão na aplicação concreta de uma sanção penal? Que crime se caracteriza a partir do instante em que o indivíduo se equivoca? Tem a falsa noção da realidade e acaba por isso praticando em tese um comportamento que pela lei é previsto como delito. Nós temos os erros essenciais que afastam o dolo e permitem a punição por culpa e os erros acidentais que não afetam em nada a aplicação do direito penal brasileiro. Ok? Bom, gente, isso era o que a gente tinha para trabalhar na aula de hoje, a conduta penalmente relevante. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site da TV Justiça. É www.tvjustiça.jus.br E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.